No domingo, a movimentação no hospital onde Iris Rezende está internado foi tranquila. O boletim médico divulgado durante o final de semana diz que Iris Rezende Machado, de 87 anos, está na UTI do Instituto de Neurologia de Goiânia, em estado crítico, recebendo medicamentos para manutenção da pressão. Os médicos também disseram que o ex-prefeito teve um quadro de convulsão e arritmia cardíaca na noite do último sábado e que, por isso, o quadro de saúde dele ficou instável. Na UTI, ele foi sedado e entubado, mas como uma forma de precaução. Iris teve um AVC hemorrágico no dia 6 de agosto e passou por cirurgia. De acordo com os médicos que o acompanham, quadros de convulsões são esperados depois de um AVC.